Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Renato e estou aqui para fazer com vocês o Quiz MPP. O Quiz dessa vez de diagramas lógicos é uma questãozinha para o MP São Paulo. Alô, galera que vai fazer o MP São Paulo, a preparação. Espero que já tenha começado. Vamos fazer esse Quiz maravilhoso. Se você não sabe, toda segunda tem uma questão que a gente libera em todas as nossas redes sociais e na terça tem a correção. Na quarta tem outra questão e na quinta. Esse é o Quiz MPP sempre trazendo conteúdo bom para você. Então, vamos lá. Vem comigo. Deixa eu sair daqui para a gente brincar. Observe o diagrama a seguir. Aí, quando a questão fala, observe o diagrama a seguir, você não vai observar nada. Por quê? Porque você não sabe o que ela quer. Você vai direto para o texto. A partir das informações fornecidas pelo diagrama, conclui-se que a única afirmação verdadeira é... Olha só. Tem uma coisa que nós ensinamos no método MPP que se chama método dos 50. É a primeira técnica que nós ensinamos. Essa técnica é para você aprender a interpretar qualquer questão. Sério, Renato? Sério? Opa, calma aí. Sério. Com ela, você aprende a interpretar qualquer questão. Então, vamos lá. O que é o método dos 50? Sublinhar. Você já sabe que é um diagrama. Então, nós estamos trabalhando com diagramas lógicos. Agora, você tem que ir olhando opção por opção. Vamos lá. Primeira. Os cantores pianistas são dançarinos. Olha o que ele fala. Os cantores pianistas são dançarinos. Então, eu vou focar nos cantores pianistas. Cantores pianistas são esses aqui. É esse pessoal aqui. Cantor pianista. Beleza? Porque aqui estão os cantores e ali os pianistas. Ele está dizendo que esses cantores pianistas são dançarinos. Eles são dançarinos, galera? São. Por quê? Olha o conjunto dos dançarinos aqui fora. Então, aquele pedacinho ali, deixa eu apagar aqui, aquele pedacinho ali, também está dentro dos dançarinos. Então, qual é o meu gabarito? Letra A, marco o V da Vitória, sem se estressar. Caramba, Renato. Só isso? Só isso. Ah, mas Renato, e as outras? Pode fazer comigo? Posso, cara. Mas olha só. Faz uma coisa. Dá um print nessa daqui, para você ver a correta. Vamos analisar as outras. As outras eu vou fazendo assim. Todo pianista é cantor ou dançarino? Todo pianista é cantor ou dançarino? Não. Tem esses caras que estão aqui fora, eles são só pianistas. Beleza? Então, por isso que essa está fora, a letra B. Lembrando, na prova, achou a letra A, a marca e vai embora. Ah, mas Renato, eu não vou ter a certeza que vai estar ali. Cara, se for para errar, erre com convicção, né? Mas não vai estar errado, não. Assim eu espero. Vamos para a próxima. Os pianistas que não são dançarinos são cantores. Os pianistas que não são dançarinos são cantores. Não, os caras que não são dançarinos são esses. Não tem nada a ver. Eles não são cantores. Então, também está fora a letra C. Vamos ver a letra D, galera. Letra D. Todo cantor é pianista. Ó, todo cantor é pianista? Não, só alguns, né? Então, está fora. E a letra E, galera? Ó, os dançarinos que são pianistas são cantores. Ó, dançarinos, pianistas são cantores. Ó, dançarinos, pianistas, tem esses caras aqui. Eles são cantores? Não, porque esses aqui, ó, não são cantores. Beleza? Então, está fora também a letra E. Show de bola? Gostou dessa questão do diagrama lógico? Você sabia que o diagrama lógico é uma questão praticamente certa na prova do MP São Paulo? Não? Então, está sabendo agora. Se você quer detonar na prova do MP São Paulo usando o método que aprovou milhares de pessoas durante esses anos, você precisa vir para o nosso curso do MP São Paulo. Isso mesmo, você vai ter matemática e raciocínio lógico, ainda disso, mais cinco bônus. Tem um dos bônus que são os nossos cursos de exercícios da VUNESP. Só nesses daí tem mais de 500 questões só da VUNESP. Mas no curso todo, nós resolvemos mais de mil questões, tá? Mais de mil questões em vídeo com vocês. Então, não perde tempo. Você vai ter acesso a todo o passo a passo do método MPP para gabaritar a prova do MP São Paulo. E para você passar no MP São Paulo, você precisa gabaritar. Visto que no TJ São Paulo, quem mandou bem em matemática e raciocínio lógico ficou na frente de muita gente. Porque muita gente se deu mal. Então, se você quer participar do grupo dos 5% do MP São Paulo, aqui embaixo tem o link na descrição do nosso curso. Clica, compra e eu estou te aguardando nas aulas, beleza? Aqui também está passando em algum lugar aqui. Valeu o link? Valeu, galera? Então, esse foi o Quiz MPP. Espero ter te ajudado. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, tá? Você escreve, aperta no sininho e bota todas as notificações. Que assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai vir assistir mais conteúdos como esse, beleza? Deixe o seu like aí se você curtiu. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu, galera!